Olá, bom dia. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês para saber o que está te movendo. O que te move hoje na vida? Você já parou para pensar que tem pessoas na vida que vivem sem motivação ou, pior, que vivem a partir de motivações totalmente negativas para a sua convivência com os demais e o seu bem-estar? Bom, deixam de se envolver, então, por notícias deletérias, não é? Assistem a muito noticiários baseado em notícias de violência, de criminalidade, de doenças, principalmente agora com o advento da pandemia e não prestam atenção que esses fatores são importantíssimos para que contribuam com a nossa situação de estresse, por exemplo, porque a gente vai ouvindo uma coisinha aqui, outra coisinha lá, outra mensagem assim, aí abre o WhatsApp, tem uma mensagem de uma notícia ruim, aí depois vai assistir televisão a mesma coisa e isso no final do mês contribui para que você tenha vivido bem menos dias felizes do que aquilo que você merece, já que a felicidade pessoal é uma coisa que a gente merece, simplesmente assim, a gente merece ser feliz, a gente merece viver bem e viver com alegria. Já pensou por que que você se deixa envolver com essas notícias ruins? Por que que elas têm sobre você influências profundas? É, nós vivemos sob influência de ondas em todos os lugares, em todos os momentos aonde nós estejamos. Como que nós fugimos então dessas ondas maléficas? É fácil, nós temos que vibrar em uma outra sintonia. Pensa em um aparelho de rádio, até a voz chegar no teu aparelho e você conseguir ouvir a música ou o que o locutor está falando, aquela voz viajou por meio de frequência de ondas sonoras durante instantes de tempo. Ela partiu de um ponto A para chegar em um ponto B. E isso só é possível devido à frequência de ondas magnéticas. Se você não estiver com o rádio ligado naquela frequência da rádio, da onde partiu a mensagem, você não consegue ouvir, porque você não estará sintonizado. Do mesmo jeito, é a nossa mentalidade. Se nós estivermos sempre em sintonia com notícias ruins, com tristezas, com aquelas pessoas que só vem o lado negativo das coisas e da vida. Então, nós estaremos respirando e vivendo na mesma onda eletromagnética negativa das pessoas que estão nos trazendo notícias ruins ou das próprias notícias em si. Para nós sairmos disso, então, é necessário que a gente eleve o nosso padrão vibratório, ou seja, a gente saia dessa sintonia dessa sintonia, a gente comece a vibrar em uma sintonia mais elevada. Como que eu consigo isso? Simples. Procuremos ler bons livros, procuremos assistir bons vídeos, procuremos estudar, praticar exercícios físicos físicos, hobbies, passear e descontrair a nossa mente de toda a energia malsã e maléfica que é oferecida para a gente cotidianamente e exaustivamente. Somente desta forma é possível que a gente saia desta onda ruim e passe a ver a vida e as pessoas com olhos mais sadios. E é uma troca, porque a partir da hora que eu começo a vibrar em uma sintonia melhor, a vida e o universo corresponde a essa mesma sintonia que eu estou vivendo e começa a me apresentar coisas diferentes de que vinha me apresentando antes. Então, a gente começa a perceber uma alta redução de mensagens ruins, a gente começa a receber o contrário, mensagens boas. Aquelas pessoas que chegavam para a gente para falar de notícias tristes começam a se afastar da gente e vêm outras pessoas para tomar o lugar delas com notícias boas, com bons conhecimentos, nos dando ideias maravilhosas e a gente nem percebe que saiu do padrão é ruim e ascendeu ao padrão evolutivo melhor. Então, procura meditar, procura ler, procura estar em contato com pessoas que vibram em uma boa energia. Isso é fundamental para que a gente aprenda a também vibrar no bem. E aí, dê o melhor da vida para que o todo dê o melhor para você. É dando o que se recebe. É fazendo o bem que a gente recolhe e recebe o bem também, tá bom? A partir disso, a gente vai conseguir grandes maravilhas para a nossa vida. Procure perdoar-se também. Somos seres humanos vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, nós somos passíveis de erro, nós não somos perfeitos, nós somos passíveis de erro. É importante que a gente aprenda a se perdoar primeiro, tá? A gente erra e a gente precisa se perdoar e não ficar ali criando, alimentando aquela dó de si mesmo, tá? A dó de si mesmo. Porque senão a gente acaba, ó, baixando de novo o nosso padrão evolutivo. E isso não é interessante. A gente tem que se perdoar, perdoar os erros dos outros para conosco, desejar o bem a nós e aos outros. E assim a vida vai nos retribuir com toda certeza, com as coisas boas também. Assim a gente vai estar fazendo aquilo que Jesus Cristo nos orientou, que é amar o nosso próximo como ele nos amou. Que o todo, que habita em mim, habita em você também, seja feliz, não se culpe e busque sempre o melhor para você e para a sua comunidade. Até a próxima. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.